A pátria querida foi envolvida pelo inimigo Capaz ou na guerra defende a terra contra o perigo Com o ânimo forte se for crescido em frente à morte A volta de lá vai ouvir as meróis que reivindicavam Canteia do Brasil, ninguém te manchará Seu povo, varones, isso não consentirá Mandeira idolatrada ao te matrimular Hoje a liberdade é mais uma estrela A pátria querida foi envolvida pelo inimigo A pátria querida foi envolvida pelo inimigo A pátria querida foi envolvida pelo inimigo No entanto, tenta em um lugar No entanto, tenta em um lugar Atirador 1 Atirador 1 Ordinário Vai Grupo em linha Vai Grupo em linha Opa É Eu ia levar um paulado nas pernas aqui na cabeça Aquele escudinho deve ser Os dois tristinhos devem ganhar Aquele escudinho deve ser Escalou a direita Marcha Grupo em linha Marcha 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 Grupo Vem 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 D Vem